Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo de comprinha pra minha casa e eu quero estar sempre dividindo com vocês, assim, umas comprinhas que são, tipo, achadinhas, coisas diferentes ou coisas que eu sei que vão me ajudar a organizar e eu posso ajudar vocês aí com dicas simples. Então vamos começar! Esse vídeo vai ser mais, assim, voltado pra organização do quarto, banheiro, essas coisinhas assim. Aí num próximo vídeo eu faço dos outros como. O primeiro que eu quero mostrar pra vocês é esse travesseiro da Zelo. Minha mãe comprou coisa demais na Zelo, só que a minha mãe, ela é meio estabanada, sabe? Ela compra lençol, toalha e já quer colocar pra lavar pra usar. Então ela não esperou gravar o vídeo, então eu acho que eu não vou conseguir postar eles nesse vídeo. E esse travesseiro aqui, ele é da NASA. Ele tava na promoção, ele custava 80 reais, eu não sei, acho que minha mãe pagou 70. Ele é daqueles que você coloca a mão assim, ele afunda. Como ele tá no saco, vou tirar, né gente, mas eu vou sujar ele. Como ele tá no saco, não vai dar pra mostrar assim certinho, mas é aqueles que você coloca a mão e fica marcada a mão afundada. Outro travesseiro que eu quero mostrar pra vocês, que ela também comprou na Zelo, é um travesseiro que eu não conhecia, eu conheci porque a minha prima e o marido dela indicaram, falaram, e minha mãe no afobamento foi e comprou também. Esse aqui, ele tem as molas aqui do lado. Mas eu vou ver se eu consigo mostrar detalhes pra vocês certinho, porque mesmo se eu tirar do saco, não vai resolver, porque tem as proteções. E ela comprou também aquelas capas anti-umidade, que você pode até suar, transpirar, dormir com o cabelo molhado, que não transfere pro travesseiro. Muito bom, só que ela lavou a capa, então eu não vou poder mostrar pra vocês. Na outra casa, a gente tinha bastante colchão e travesseiro pra visita, tinha até quarto extra, só que aqui não tem, então a gente comprou tudo novo, comprou cama só pra gente mesmo. Então a gente comprou esse colchão inflável aqui de casal. Minha mãe acabou pegando na marca Carrefour, porque eu acho que isso não interfere em muita coisa, ela vai na promoção no Carrefour. E ganhou a bomba também, a bomba também na marca Carrefour, 30cm. Junto com o colchão, tinha a promoção que ela saiu por R$1,00. E a bomba normal de 36cm, que é um pouquinho maior, tava saindo acho que por R$16,00. A gente ganhou R$15,00 nesse bem bolado. Eu vou deixar o preço aqui do lado do colchão, porque eu não me lembro agora. E tava na promoção maluca, o mesmo colchão, em um panfleto, tava R$80,00. E no outro tava o outro valor, que eu não lembro agora, que eu vou deixar aqui do lado. Minha mãe comprou no Armarinhos Fernando esse saquinho. Esse saco aqui, ele chama Veg Bag, que ele é aquele saco vácuo, que você coloca suas toalhas, seu cobertor, sua roupa, e coloca vácuo nele e guarda. Ela não vai pegar cheiro de mofo, cheiro de bolor, não vai pegar umidade, não vai ficar aquele cheiro de roupa guardada, aquela coisa terrível, que você põe a roupa lá, guarda no verão. E aí chega o inverno, a roupa tá aquele fedor, você tem que lavar tudo de novo. Então esse saquinho é pra isso. Esse aqui é o tamanho extra grande, 80 por 100. Eu não abri pra saber o tamanho certinho ainda. E ele custou R$15,00. No Armarinhos Fernando, qualquer tamanho, é o mesmo valor. E eu tinha visto lá que o saquinho avulso era R$15,00 ou R$20,00. Pelo visto a R$15,00, porque minha mãe pagou. E o saco que vem com a bomba anti-vácuo, tava acho que R$50,00, um saco e a bomba. Só que aqui diz também que você pode usar o aspirador. Então a gente vai testar com o aspirador, porque a gente não tem a bomba anti-vácuo. Se precisar também eu vou lá e compro, porque R$50,00 pra uma bomba que você vai encher vários saquinhos, é vantagem. Então esse aqui custou R$15,00. Eu até hoje, gente, não consegui terminar de arrumar meu guarda-roupa. Por quê? Porque eu sou relaxada? Talvez. Mas porque eu não tinha organizador de gaveta. E na correria com as coisas eu acabei não comprando. A minha mãe comprou esse aqui pra mim também no Armarinhos Fernando, R$6,30. Ele é a divisória de gaveta japonesa, que é umas tirinhas e com uns risquinhos assim que você monta. Ela vem em cinco tirinhas, então dá pra você montar acho que um quadrado assim. Você colocar a divisão pras suas calcinhas, melhas, sutiãs. E esse outro que ela comprou, eu vou colocar o valor aqui do lado, porque eu não sei onde eu coloquei o saquinho. Ele vem assim, o saco, e aí você abre... E aí ele tem um zíper aqui atrás, que se você não for usar, você o deixa assim. Se você for colocar na sua gaveta, você fecha o zíper. E aí ele tem, se eu não me engano, são 24 colmeias. E aí você coloca suas meias, calcinhas aqui nos buraquinhos. Eu não achei grande, mas também não achei pequeno. A gente pediu esses jogos de toalha aqui pela internet, no Shoptime. Esse jogo azul aqui da Santa Mônica. Ele vem em quatro peças, duas toalhas de banho e duas toalhas de rosto. E esse kit rosa aqui, da mesma marca Santa Mônica, com duas toalhas de banho e duas toalhas de rosto. Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado. Compartilha esse vídeo com as amigas que amam comprar umas muas e me organizar a casa. Deixe seu like pra ajudar na divulgação. Deixe aqui nos comentários o que você mais gostou. E beijou. Tchau! Daqui a pouco, gente, vai cair o mundo. Porque tá ameaçando assim um temporal brabo. E eu fui gravar ontem, aconteceu a mesma coisa. Eu desisti, eu tenho que gravar hoje. Gente, por favor, me ajuda. Ai, sou Pedro, sou co...